Então galera, voltamos aqui de novo ao foco aqui ó, a linha dele Essa é a pele dele Eu voltei ao normal Ai meu pé tá sem grano É a segunda vez que ele machuca o pezinho com esta faca Corri Vamos jogar Eu voltei De quem é essa casa? De quem é essa casa? De quem é essa casa? Sua 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 minha Vixe Caiu Ai galera, eu derrubo a câmera Não, eu derrubo a câmera Vamos jogar Vamos jogar o que cara? Agora Ó Vou falar qual que é os jogos que tem aqui pra vocês Primeiro Corpidante Corpidante Olha aqui atrás Corpidante galera Ó Tá vendo o primeiro Tá vendo o primeiro Tá bom agora Tá vendo o primeiro Era A omissão O segundo É de tiroteio E o terceiro Desumbi Sério? Sério 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 O que? Olha Olha o desumbi Você tem medo? Então vamos ver se eu desumbi Agora é o segundo Um segundo Segundo Minicamp Aqui no salão tem dois Aqui ó Cofre super pele Nenhum Os dois Estou quebrados Então tem do Cofre Doente Olha atrás Aqui É o criativo E até os outros Difícil Fertil E o que é atrás? Ah aqui atrás tem 3 Só tem 2 O atrás Não Pera ai que eu esqueci de falar Aqui tem um menino Olha esse aqui Nossa, tem 4 quilômetros Tem 6 quilômetros Tem 6 quilômetros Se inscreva no canal que a gente vai começar com vocês sem fazer brincadeira, tá bom? Uhuuu Tchau galera Eu só tenho aqui Então tchau galera Bye bye Mentira É o que mora aqui no chão desse vizinho O que você está fazendo? Toma! Toma o filho do caramba É luta! Não se importa a nada Galera Qual que é? Ah, esse aqui Olha galera, olha o que tem aqui nesse vaso Uhuuu Olha galera, ele está frio Um troco de chuva Ó, se vocês quiserem Esses vasos daqui Olha a quantidade de chuva Olha os três Olha isso Olha isso, ó Tabi Dos três vasos Uma alambra de limo Uma alambra de limo Uma alambra de limo Galera, vou mostrar um negócio pra vocês Essa é a famosa árvore da vida Peraí, galera Mentira E Essa Essa foi a história Eu vou te mostrar a minha régua Do meu bisavô Esse cara é louco, galera Sim, vamos ser um menino E rapidinho Sim Você me derrubou Falando palavrão E eu vou falar agora Como que eu tenho que ir lá guardar a senhora minha vó Eu vou abrir o capim Galera Esses fones aqui também estão na descrição dos vasos E galera Esses fones tem um franço autentico Ficaria feliz em mostrar a minha língua Esses aqui estão na descrição Loja autentico Quer dizer, loja Pietro Sanches Está lá, loja Pietro Sanches Você vai encontrar esses fones E esses vás Mentira, trolei Mas se vocês fizerem Podem deixar esses fones Tem muita fones É muito importante Mas começando Galera, olha o esporte aqui Galera, olha o esporte aqui Galera, sabe essa blusa aqui que o esporte está usando? Tem hotbox Ai, porque? Porque? Vamos sozcar Vamos Vamos lá, Bears Vamos lá, Barry Nosso fofo Pasco Eu vou mostrar para vocês Eu entendo as cores Tá pesado Ai, que me choveu É pesado Deixa eu pesquisar Espera aí, olha Está errado Ela está dura Essa aqui é pedra Vou te ensinar o negócio Vai ser muito engraçado Se vocês não tiverem nada Se vocês não tiverem nada Com o bebê O que você faz? Se você tiver um monte de pedra assim Se tiver pedra Você pega uma pedra moída De lambe Dá certo Esse lambe Ficou muito bom A gente aprendeu com a nossa avó E agora eu vou mostrar para vocês Que nossa avó? O nosso bisavó contou para a nossa avó E ela contou para a gente E aí galera, olha isso Olha isso daqui Vocês viram? Nossa, olha isso Nossa, olha isso Ele fica maior Eu estou empurrando aqui Nossa Vocês não sabem o que tem ali fora Que? Que? Vocês não sabem É mesmo, é mesmo Ó Aqui a gente chegou uma encomenda nova É galera Chegou uma encomenda nova Porque a gente já tinha abrido A gente não testou ele O nome é Hover 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 Chegou do céu galera Chegou do céu Deus do céu Galera, eu já volto Que eu vou mudar de câmera Que não dá para mudar de câmera Que eu vou mudar de câmera Que eu vou mudar de câmera Que eu vou mudar de câmera